E a sessão desta terça-feira marcou a estreia de um vereador no Parlamento Carioca. A repórter Simone Braga está no plenário do Palácio Pedro Ernesto ao vivo e conversa com a gente. Simone, conta pra gente quem é o estreante na casa. Boa noite. Boa noite, Ingrid. Exatamente. Hoje a sessão plenária contou com a presença do novo vereador Chagas Bola. Ele tomou passe ontem à tarde aqui na Câmara Municipal e ele vai ocupar, está ocupando, na verdade, a cadeira do vereador doutor Rogério Amorim, que saiu aqui da Câmara justamente por ser nomeado para exercer o cargo de secretário de Estado de Defesa do Consumidor. E já no início da sessão plenária de hoje, o presidente da Câmara, Carlo Caiado, e os parlamentares deram as boas-vindas ao novo vereador. E eu conversei com ele aqui no plenário. Vamos ver? É uma grande honra estar aqui hoje representando o povo carioca nessa casa legislativa. E eu espero realmente superar a expectativa do meu eleitor e fazer um excelente trabalho, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E acho que estou aí para somar com a sociedade carioca.